Na minha visão, o que seria bem comum, eu acho que é bem a característica desse evento, né? Todos nós estamos debatendo em cima dessa temática. O bem comum seria principalmente os bens ambientais, que eles precisam se perpetuar e estar disponível para as próximas gerações. Então, acho que a finalidade desse evento, da Rio Mais 20, da Cúpula dos Povos, né? Não só povos indígenas, mas os povos de todo o planeta, é justamente debater e entrar num consenso do que significa esse bem comum e de como preservá-lo. Eu acho que a melhor expressão de bem comum seria os bens, que são os recursos naturais, que são os bens comuns da humanidade. A minha comunidade, ela trabalha mais com a venda do artesanato. Esse artesanato é do povo Funiô. Eles trabalham em cima de um artesanato que é usado penas e a folha de uma palmeira, que é a palmeira do Uricuri. Só que justamente por causa da devastação, quase não tem mais essa palmeira na terra indígena nem no entorno. Então, é difícil os indígenas da região conseguirem esse tipo de material, extrair de forma sustentável e estar vendendo e expondo a sua cultura. E aí E aí E aí E aí